Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama o gerente da cooperativa que mais sucesso faz aqui em Itajubá e região e no Brasil né? O gerente do Cicredi. Fernando José Fernando, prazer te receber, bom dia, bem-vindo de volta ao programa. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. É uma satisfação novamente né? Poder tá aqui na nas ondas da Rádio Panorama, poder levar informação pra população de Itajubá e região. Nosso assunto de hoje é mercado de capitais, investimentos. Como é que está o panorama pra se investir no Brasil hoje meu caro Fernando? A gente tá num cenário econômico de investimentos bem diferente do que a gente viveu nos últimos talvez vinte anos né? Ou de que uma Selic a dois por cento né? Nunca teve nesse patamar facilitando pra quem tá buscando crédito uma taxa de juros bastante baixa, mas também pra quem tá aplicando o recurso se comparado com a inflação também está atrativo. Nós a cooperativa, nós somos uma cooperativa de crédito e investimento. A gente tem um portfólio bastante completo de produtos e serviço que beneficia também o investidor que queira aplicar numa aplicação segura né? Hoje o Cicred tá entre as entre as principais agências de classificação de risco do mundo, hoje tá entre as principais né? Sendo classificado e muitas delas como o Triple A, sendo uma instituição financeira segura né? Aqui eu cito a uma das das empresas de excelência né? Onde que fazem a classificação de risco? A Moody, a S&P Global e também a Feature Aid, que são três empresas que fazem classificação de risco das instituições financeiras, onde classificando o Cicred como uma instituição segura e prática também pra fazer seus investimentos. Então como uma Selic bastante baixo, mas a gente tem oportunidades pra que o associado aplique seus recursos de forma segura e também rentável. Vamos, vamos falar uma, sair um pouco da economia e explicar pra pra galera, pra dona de casa, pessoal que não entende nada de economia, como eu por exemplo, o que que é a taxa Selic? O que que ela regula? A taxa Selic é um balizador né? Onde que o Banco Central determina qual a taxa de juro que os bancos, instituições financeiras, elas vão trabalhar. Então ele é apenas um balizador e as aplicações financeiras elas são baseadas no CDI, que é a taxa de juro que as instituições financeiras trabalham no seu dia a dia, empresta o dinheiro de uma instituição financeira pra outra, uma operação de um dia. Então por essa taxa que as instituições financeiras trabalham, cada uma, que é balizado o CDI, que hoje remunera praticamente boa parte do depósito a prazo das instituições financeiras. Por que que nesse meio dessa pandemia as indústrias, empresas com grande dificuldade, estamos aí, voltamos a taxa aí de 13 milhões de pessoas de mão de obra, procurando, querendo voltar ao mercado de trabalho. Como é que a questão dos investimentos está indo tão positivamente? Que eu tenho observado isso né? A bolsa oscila, mas ela sempre oscila, ela dá uma quedinha depois ela sobe, ela desce um, sobe dois, desce um, sobe dois. O que que está acontecendo na economia desse país? A gente tem acompanhado a questão do panorama do consumidor né? Nesse período desse ano, desde o mês de fevereiro, talvez dentro da nossa cooperativa foi o melhor ano de captação de recursos. Nós atingimos dentro de só das 31 agências que a gente tem na nossa, a região aqui de Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente atingiu a marca de um bilhão em depósito a prazo. Então foi o melhor cenário possível, a gente cresceu 64% de crescimento, se a gente comparar somente esse ano. Então foi um ano muito propício para as pessoas aplicarem. mesmo com a taxa de juros baixa, Selic baixa, mas foi um ano muito propício. Por quê? Porque as pessoas normalmente acabaram não gastando em outros ramos, acabaram guardando dinheiro nesse momento e investindo recurso para esperar para que um cenário melhor da economia voltasse para poder fazer os seus investimentos. Você acha que essa injeção do auxílio emergencial, que ainda continua, agora nós estamos no ciclo dois que eles chamam né? Você acha que está ajudando essa movimentação toda? De certa forma sim, ele aumentou um pouco o consumo né? Ele acaba ajudando uma certa classe de pessoas da população, acabam movimentando um pouco a economia né? Mas ele é momentâneo né? Ele não vai dar um impacto tão grande, ele ajuda as famílias talvez de renda que estão sendo beneficiada né? Mas o impacto positivo que vai dar uma diferença drástica no PIB do país, isso não chega a dar esse impacto né? Mas de certa forma, muita gente está sendo beneficiada com esse auxílio que acaba ajudando a família na sua manutenção né? Principalmente quem perdeu o emprego né? Eu acho que é isso importante também né? Mas também a gente já nota que esse auxílio acaba ajudando as pessoas que perderam o emprego para poder se manter nesse período, para que comece a retomar novamente a economia e o cenário de cada empresa né? Que depende muitas vezes do consumo das pessoas para poder tocar o seu negócio. Ô Fernando, você falou em investimento seguro né? Quando você fala a gente se fala em investimento seguro, vem na cabeça logo poupança. Mas a poupança está compensando? Hoje se a gente fazer o cálculo da poupança considerado com a inflação, exatamente ele vai dar uma queda, não vai dar o mesmo... Mas a poupança não compensa né? De certa forma não. Mas a gente pensando assim no cenário de que as cooperativas de crédito como nós, tudo que a gente capta em poupança a gente reinveste na comunidade né? Sim. Ou seja, o que nós captamos em poupança nós investimos no agronegócio. Então de certa forma é um investimento seguro, não tem, não tem... É risco zero né? É risco zero né? Isso tem garantia, tem o fundo garantidor de crédito que garante aplicações de até 250 mil, então é uma aplicação segura. E hoje 85% do brasileiro aplica em poupança. Sim. Sim. Então é um investimento seguro. Mas a gente também tem outros produtos né? Que é o depósito a prazo né? Que também é uma aplicação segura e conta com... É isso que eu queria saber de você. Então tem outros investimentos que são tão seguros ou quase tão seguros quanto, mas tem uma rentabilidade maior um pouco? Dependendo claro do valor e do prazo que o associado, que a pessoa aplicar o recurso né? Então baseado com a taxa CDI que eu comentei antes que é atrelado a Selic, a gente tem produtos com depósito a prazo, dependendo do prazo que a pessoa for aplicar e dependendo do valor, com remunerações acima da poupança e também contando com o fundo garantidor de crédito de até 250 mil. Ele é acima da poupança e é acima da inflação também? Também. Ele vai se corrigindo né? Ele vai se corrigindo né? Quanto maior o prazo que a pessoa está disposta a deixar esse recurso aplicado, certamente ele vai ter uma remuneração melhor. Importante aqui também citar que além da poupança, no depósito a prazo, nós temos uma campanha, que a gente tem essa campanha desde o mês de março, que é a campanha Juntos Fazemos o Bem. É uma contrapartida que a instituição financeira, que a cooperativa, destina de 0,20 ou 0,40 do valor que a pessoa aplicar para uma entidade social do município. Vou dar um exemplo, se a pessoa aplicou no Cicred, num depósito a prazo, 10 mil reais. Então a pessoa negociou a taxa dela lá com o Cicred, o Cicred vai pagar a remuneração sobre esses 10 mil. E o Cicred vai pegar 0,20, se a pessoa aplicar por 90 dias esse recurso, 0,20 vai destinar para uma entidade social aqui do município. Então não é remuneração do correntista, e sim é uma sobra que a cooperativa tem, que acaba fazendo uma contrapartida para as entidades sociais do município. É a contrapartida do Cicred em cima do investimento que foi feito pelo cliente, é isso? Exatamente. Pelo cooperado. Pelo cooperado. Olha que interessante, hein? Mas existe aí, tem que fazer um investimento, tem um prazo mínimo para investir ou, ah, eu quero investir só durante 30 dias? Ele tem que deixar no mínimo 90 dias o valor aplicado. 90 dias é o prazo mínimo. vai ir, a gente vai destinar 0,20. E se a pessoa deixar aplicado por 180 dias, ele dobra, a gente vai destinar para essa entidade 0,40 sobre o valor. Como é que é o nome desse investimento? É, a campanha é Juntos Fazemos o Bem. Muito legal, hein? Mas dentro dos produtos, né, do depósito a prazo que a cooperativa tem à disposição do associado. As pessoas que quiserem ter mais informação sobre isso, Fernando, e saber como é que tá, falar com um especialista em mercado de capitais, como é que as pessoas podem fazer? Onde é que elas acham você? Pode procurar nós na agência, né, que fica na Rua Antônio Simão Mauade, 72, bem no centro de Itajubá, no lado do fórum, né, ou também pode entrar em contato pelo nosso telefone, que é o 3622 2977, né, que a gente, um dos nossos colaboradores da agência, ou propriamente comigo mesmo, pode entrar em contato, que a gente faça uma, faz uma visita, né, pra gente poder entender melhor a situação do associado e entender a sua perspectiva de investimentos também. Ainda tem isso, né, ainda tem aquele aconselhamento de graça, né, de grátis pra a pessoa, ajudar a pessoa a assessorar no sentido de aonde que ela vai investir, né, pra que lado vai, né? Exatamente. Que é muitas, são muitas opções, né, Fernando? Exatamente, a gente tem hoje, a partir do mês de março, todo associado pessoa física, pessoa jurídica, micro e pequena empresa e o produtor rural, ele não tem custo pra manter uma conta no Cicred. Então, é um custo que ele tinha, que ele tinha antes, que agora ele não tem mais. Então, fica mais atrativo pro associado vir até a agência, tem o cartão internacional, que ele é totalmente gratuito também, não tem anuidade e sem manutenção de conta, que acaba beneficiando também já de início o associado. Olha, muito legal, muito legal. E é bom saber que essa questão dos investimentos tá sendo positiva no país, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tinha tudo pra tá dando errado e por enquanto o Brasil vai dando certo, né? Sem dúvida. E assim, a credibilidade também que a instituição financeira no propriamente do Cicred, que com mais de cem anos, completando cento e vinte anos agora em dois mil e vinte e dois, traz pro associado e quem já conhece o Cicred sabe da diferença de atendimento e da diferença dos produtos e serviços que traz pra comunidade de cada região. Fernando, tô esperando você aqui de volta breve, hein? Com certeza. Então tá ok, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelas essas informações, essas dicas sobre investimento. Obrigado mais uma vez Otávio pela oportunidade e ficamos à disposição de toda a comunidade Itajubá e região. Esse é o Fernando José, o gerente geral da agência do Cicred aqui em Itajubá, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.